ok ok congo square é aqui é aqui rapaziada estou muito feliz de estar aqui estou muito feliz aqui é onde tudo começou e muita coisa boa aconteceu muita coisa ruim também aconteceu nesse ponto nesse spot aqui onde eu estou ele está localizado dentro do louis armstrong park national park em new orleans esse parque ele significa muito pro jazz esse ponto significa muito pro jazz e pra new orleans porque aqui era onde o primeiro que os europeus vendiam os escravos aqui né os africanos eram vendidos aqui e aqui nesse ponto aqui no centro era onde era a exposição mais tarde por volta de 1800 aqui começou aqui era o ponto onde os negros e os africanos os indígenas conseguiam liberdade de expressar o que eles queriam tocar suas músicas dançar cantar passar os domingos aqui vendendo coisas e aqui era onde eles podiam existir um vamos dizer assim uma autorização da sociedade né e que deu origem depois dos nossos ritmos de new orleans para quem estuda música para quem estuda bateria jazz e percussão sabe do que eu tô falando é maravilhoso que eu tô muito emocionado é muito forte não é brinquedo não é brinquedo estou feliz a besta de daqui esse é o congo square eu sou Jumi eu sou muito feliz de estar aqui eu sou de brinquedo ok eu sou brinquedo brinquedo ok eu sou brinquedo então você apreciou esse lugar certo? sim sim e minha vibração é tão forte você sentiu isso? sim eu senti eu tenho bons 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 para mim esse é o epicenter aqui isso é onde toda a música americana começa eu amo a música americana posso filmar você dizendo que esse é o cara que sabe sobre esses nomes? sim você pode o congo square esse é o epicenter da música americana eu não posso dizer nada para mim isso é muito grande isso é muito grande isso é o que eu quero saber sim, o sincronismo de india e india sim, tudo tudo veio aqui eu estou muito feliz de estar aqui eu perdi por tanto tempo para estar aqui você viveu na rua? sim é é é incrível eu não sou português aqui então eu devo ter muito bom e vocês vão ter muito tempo a música e tem muita gente você pode ver com o vídeo e você pode ver com o Berber Street escolarmente não estou tão rápida já o de onde é que o 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 que eu gosto de dizer sobre Berber, é o Amateur Night, cada noite. Eu estava olhando para que eles se desplazam em Royal e a gente não se desplazam em Royal. Então, eles se desplazam em Royal. O dia, eles se desplazam em Royal, em Upriver 6. Estávamos a desplazam em um rua-6. Então, na noite, Royal fica open e o Berber se desplazam em Crescento. Eles deveriam ser um dos direitos para os direitos. Eles não estão. Locas vão ir para o Frenchman. O Frenchman é o lugar para ir. Se você não tem um plano e não sabe o que você quer ouvir, você vai para o Frenchman e você vê quem está jogando. Great. O que é seu nome? Jamie. Nice to meet you Alex. Nice to meet you Alex. Enjoy the rest of your day. Thank you brother. Nice to meet you. Enjoy Alex. Bye bye. Thank you. Bye bye. Uau. Tivemos então uma grande explicação sobre o local e sobre New Orleans. Que bacana. Sensacional. Então aqui é o som desses corvos maravilhosos que estão aqui no céu de New Orleans. Eu vou mostrar para vocês essa escultura belíssima que retrata aqui exatamente o que acontecia aos domingos aqui no Congo Square, os africanos cantando, dançando, festejando, tocando seus instrumentos, enfim, expressando a sua cultura. Lá ao fundo o Congo Square, o espaço onde eles podiam fazer isso durante os domingos. E aos domingos. E aos domingos eles vendiam coisas também. Tem uma outra explicação numa outra placa lá atrás que diz que aqui em média se reunia 600 a 700 pessoas por domingo. é incrível. Olha só que legal. E nessa placa aqui também está falando, né? tudo isso que eu acabei de dizer está sendo explicado a dica muito. Os anos 1700, 1800, né? Esses escravos se reuniam aqui no Congo Square, no qual os domingos dançavam, cantavam, tocavam. e, enfim, o que eles eram autorizados a fazê-los. Muito bonitas. Acho que eu estou muito bom. E olha que legal essa escultura aqui também. de uma marching brass band de New Orleans. Que bela escultura. Coisa linda. Uau. Sensacional. Dá até para ouvir a música que eles estão cantando, né? Muito expressivo. Muito bonita. Está bem na entradinha aqui do parque aí. De Louis Armstrong. Olha que beleza. Que bela escultura. Que bela obra. Olha a cara desse aqui. Está feliz ou não está? Lindo, lindo, lindo. Marching brass band de New Orleans. Lindo, lindo, lindo. Então aqui vamos a sair. Melhor expressão. Caldo, Freeze350 na